E aí galerinha, tudo beleza? Eu sou o Mad e eu estou aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, eu estou aqui mais uma vez no PKXD para estar trazendo um vídeo muito divertido pra vocês Sim gente, um vídeo muito divertido que eu estou trazendo aqui hoje e o que eu estarei fazendo no vídeo de hoje que é tão divertido assim pessoal Olhem só, no vídeo de hoje pessoal, eu estarei mostrando pra vocês gente, né, um novo esconderijo secreto aqui no mundo do PKXD Exatamente pessoal, um novo esconderijo secreto que eu descobri que tem como a gente acessar aqui no mundo do PKXD, tá certo pessoal? Então já é muito importante né, eu peço pra todos vocês assistirem essa aventura aqui até o final né pessoal Realmente estarem assistindo essa aventura aqui até o final porque vai estar muito divertida mesmo, tá bom? Vai estar muito divertida essa aventura porque eu vou estar mostrando esse esconderijo secreto pra vocês E também vou estar mostrando como ganhar gemas grátis, né, nesse lugar secreto, beleza pessoal? Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo aqui inteirinho pra saber como fazer, né E não perder nem um pouquinho de nenhuma explicação, beleza pessoal? Então, ok gente, olha só, deixa eu estar colocando aqui pra começar a fazer tarefa enquanto eu gravo com vocês Que fica perfeito, ok pessoal, olhem só né E pra quem não sabe pessoal, eu tenho um Instagram, exatamente gente, eu tenho um Instagram Que está aparecendo na tela pra vocês aí nesse exato momento pessoal Então vamos fazer o seguinte, me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, tá bom gente? Porque lá no meu Instagram, pra quem tem vontade pode estar conversando comigo Porque eu sempre tento estar respondendo todos vocês, né pessoal? Nunca tento deixar ninguém pra trás lá no meu Instagram, sempre tento estar respondendo todos vocês, né pessoal? Ou seja né, mas eu respondo quem comenta lá nas minhas publicações, beleza pessoal? Por quê? Porque o meu direct no Instagram é muito bugado É muito bugado mesmo pessoal Então, eu consigo estar respondendo vocês lá pela barrinha, né, da publicação, dos comentários da publicação Então quem tem dúvida, quem tem vontade de estar conversando comigo pessoal, é só estar, né, me chamando pessoal Lá na barrinha, beleza pessoal? Lá nos comentários de alguma publicação Se você quiser saber a minha idade, se você quiser saber, é, como que eu posso dizer, como que eu sou e tudo mais Só me siga lá no Instagram, tá bom pessoal? Só me segue lá, beleza? E outra coisa também pessoal, eu estou me programando, estou me ajeitando tudo certinho Pra mim poder estar jogando com inscritos Sim pessoal, jogando com inscritos aqui no PKXD E como que vai estar funcionando isso pessoal? Olhem só, eu vou estar, né, adicionando vocês A gente vai estar entrando aqui no mundo e estar jogando juntos, beleza pessoal? E eu vou estar chamando vocês por onde? Vou estar chamando vocês lá pelo Instagram, beleza pessoal? Só vou chamar vocês pra jogar lá pelo Instagram Então por isso que eu peço pra vocês estarem me seguindo lá no Instagram, beleza pessoal? Por isso que eu peço pra vocês estarem me seguindo realmente lá no Instagram, beleza gente? Então, ok pessoal E outra coisa também que eu gostaria de estar falando pra vocês, né pessoal? Pra ter uma certeza de que vocês realmente me passaram lá no meu Instagram Vamos fazer o seguinte então gente Passa na minha última publicação no Instagram e comentem a palavra É... eu gostei demais Eu gostei demais, tá bom? Comentem essa frase lá na minha última publicação no Instagram Lembrando, tem que deixar o like também na minha última publicação Que é muito importante que eu vou saber que vocês realmente vieram deste vídeo aqui, beleza pessoal? Então é isso, conto com o apoio de todos vocês lá, beleza? Mas ok pessoal E olha só, por último eu gostaria de estar fazendo um desafio com todos vocês Exatamente um desafio E como que é esse desafio pessoal? Vocês tem que deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Em 5 segundinhos Exatamente pessoal, em 5 segundos Quem conseguir completar esse desafio em 5 segundos É só comentar a palavra Eu consegui aí nos comentários do vídeo Que aí eu vou estar sabendo e vou estar dando um mega coração No comentário de quem conseguiu completar o desafio, tá certo? Então vamos lá pessoal Olha só Quando eu falar a palavra já O desafio estará valendo, beleza? Então se preparem aí Preparem o dedinho aí Lembrando, né? Tem que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação Em 5 segundos, beleza? Então... Já! 1 2 3 4 E... 5 Acabou! E aí pessoal? Vocês conseguiram completar este desafio? Comentem aí Porque eu estou muito ansioso Pra saber se vocês realmente conseguiram comentar Este desafio Beleza pessoal? Conto com todos vocês Mas ok pessoal Vamos estar começando essa corrida aqui então 3, 2, 1 Vai! Valendo! Vamos sair aqui na disparada Eu acho que vai ser essa daqui a certa Espero que seja Já acertei Acertei primeiro que todo mundo Todo mundo foi junto na do meio E todo mundo ficou pra trás Infelizmente Agora vai ser a do meio Que eu tenho certeza Sabia que eu ia ser a do meio Pessoal Sabia que ia ser a do meio Ah não! Sobe! Sobe! Perfeito, perfeito Olha só E agora vai ser essa daqui Né? Porque é mais do que óbvio Olha só pessoal Tô conseguindo Tô conseguindo Tô vendo ninguém atrás de mim Tô vendo ninguém atrás de mim ainda Agora vai ser essa primeira aqui Ou vai ser a última? Sabia Essa é a primeira Nossa eu falei pra vocês Será que eu vou passar Sem errar nenhuma pessoal? Eu não sei Agora vai ser a do meio Agora na verdade agora É vai ser a do meio agora Vamos lá Vamos lá Não vai ser essa daqui Não vai ser a penúltima Uou! Não! É a última Não! 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 Gente! Eu me contei demais Não foi dessa vez pessoal Eu quero correr mais uma Eu quero correr mais uma Porque eu não me contento pessoal Eu quero muito ganhar essa corrida gente Nossa! Vocês viram Eu poderia muito bem ter testado Não, ter tentado na que tava na minha frente primeiro pessoal Infelizmente eu perdi Eu vou até colocar um emoji aqui Deixa eu ver Vou colocar um emoji de triste aqui Ele comentou beijinho Ah não Eu tô muito triste Deixa eu pegar um emoji bom aqui ó Eu tô muito, muito triste Era pra mim ter conseguido ganhar pessoal Mas eu não consegui Ai ai pessoal Infelizmente gente Infelizmente gente Eu não consegui Deixa eu ver se eu consegui ver alguma mensagem Hum Deixa eu ver Cadê? Hum Troll Ô louquinho meu Aqui Muito bom Mas ok pessoal Eu quero tá conseguindo Deixa eu jogar mais uma corrida dessa aqui E ver se eu consigo ganhar pessoal Então eu vou estar jogando mais uma corrida aqui E quando tiver começando essa corrida Eu volto com vocês Beleza pessoal? Então é isso Começou de novo Mas eu não consegui começar a gravar o começo Porque bugou Mas já saiu gente na minha frente Então já foi horrível Porque já saiu gente na minha frente E eu tô perdendo essa corrida aqui né gente Porque o gravador bugou De feio Sério mesmo pessoal O gravador bugou muito E aí não teve como Eu tava continuando Infelizmente pessoal Mas eu vou tentar Pera aí Vou tentar mesmo assim E chegar pelo menos em segundo Em primeiro eu sei que eu não vou conseguir Porque Né pessoal Ah não Ah lá Se ele acertar Ah não ele acertou Ganhou Ganhou Acertou ganhou Acertou ganhou Mas tem mais gente correndo aqui nessa corrida Tem mais gente participando Então eu pelo menos cheguei primeiro Que os outros lá Ah só tem eu e ele Só veio eu e ele Só veio eu e ele Mas tudo bem Era pra mim já ter ganho Ah opa Opa Caixa boa Caixa boa Caixa boa 500 E gemas 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 Duas gemas Muito bom Muito bom Muito bom E também O que é aquilo ali que eu ganhei Nem sei o que eu ganhei Sei que eu coletei mais uma caixa Muito bom Gostei dessa caixa pessoal Deu muitas gemas Ali né Duas gemas E agora eu vou quase Mais uma gema E eu fico com 40 Né pessoal Vamos tentando chegar assim Sem gastar com nada Sem comprar pacotes de gemas Né pessoal Vou conseguir Só apenas fazendo desafios aqui Né pessoal Vou conseguir tudo isso Apenas fazendo desafio Acredite se quiser Mas ok pessoal Deixa eu estar entrando aqui na escola Agora eu vou estar mostrando pra você Tá beleza Entrei aqui na escola Deixa eu pegar a roupinha aqui Na verdade eu vou pegar a roupinha não Que depois vai ficar difícil Pra me trocar de novo Mas ok Não onde que é o lugar secreto Que estão falando pessoal Estão falando por aí né Que tem um lugar secreto Dentro do armário Que iria ter como entrar Dentro do armário Numa passagem secreta Numa futura atualização Mas não gente Estão saindo novos boatos né De que tem um novo lugar Né pessoal Aqui na escola Que a gente vai poder Estar entrando Na próxima atualização Aqui do PK-XD Pessoal Exatamente Novo lugar secreto E a gente vai poder Estar fazendo desafios Pra ganhar gemas grátis Exatamente gente E sabe onde que fica Esse lugar gente Olha só Esse lugar fica na onde né Não fica no refeitório Né porque Se ficar eu não sei Mas não fica aqui no refeitório Pelo que eu tô sabendo né Não fica aqui Na sala de diretor Também né Não fica aqui Por mais que pareça Não fica Fica aqui Na sala de aula Nenhum nos armários Também não ficam gente Fica aqui na sala de aula Estão falando por aí Que vai ter uma passagem secreta De um esconderijo Né pessoal Aqui dentro da escola Né pessoal Que é o do novo lugar Que fica onde esse lugar Pessoal Nada mais Nada menos Que nesse robô Aqui ó Estão vendo esse formato de robô Sabe o que que estão falando Por aí pessoal Que tem né Numa próxima atualização Vai ter uma passagem secreta Pra gente poder entrar Dentro desse robô Que é no caso Atrás da parede da escola Pra gente poder ver O que que tem lá Né pessoal Estão falando que isso aqui É nada mais Nada menos Do que aquelas livrarias Né pessoal Livrarias secretas Né pessoal De porta secreta Que a gente vira o livro E aí ele vira a porta Pro outro lado Se vocês me entendem Vocês conseguem me entender Eu espero que sim Porque é o que estão falando Por aí né pessoal Agora eu não sei Se isso aqui é realmente verdade Se realmente vai ter Um novo lugar Ali dentro daquela passagem secreta Ali né pessoal Mas estão falando por aí E eu também Confirmo nessa teoria Que realmente parece ser verídica Né pessoal Porque olha só Realmente faz sentido Não teria sentido Eles fazerem uma estante Né Uma estante em formato de robô Era só eles fazerem Uma estante normal Né se não fosse ter nada Né parem pra pensar Era só fazer normal gente E aí não teria pra que Se preocupar Mas eles fizeram Uma estante de robô Exatamente pra isso né Então eu acho que realmente Vai ter alguma coisa a mais aqui Pra gente poder estar fazendo desafios E ganhar gemas grátis Mas olha só pessoal Eu vou estar afinando Nesse vídeo por aqui Obrigado a todos Que assistiram até esse momento Um forte abraço a todos Valeu, falou e tchau 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 Tchau